Eu sei, eu quero te fazer sentir, como é quando eu encontrei o meu coração, meu coração, eu sei que você pensa em mim, se é melhor junto porque quer ficar só, porque fica só. Opa, nós família, estamos aqui com o campeão da BBA 217, um dos mais pedidos pra BBA 4 anos, a galera quer saber, irmão, por que que tu não apareceu na porra da aniversário? É porque, tipo assim, eu falei, mano, se dois do Espírito Santo é covardia. Tô brincando. Mas aí, isso é verdade, né, mano? Não é feira a tradição, né? Ô, mano, é porque eu tinha que vir pra São Paulo já, tá ligado? Tudo isso, a última vez que eu vim pra São Paulo foi em janeiro, Bota Fé, e eu tinha que vir pra cá fazer muito trabalho, porque que nem aqui eu tô do estúdio desde 8 horas da manhã, eu já fiz acho que umas 4 músicas hoje, na Altamira, na Happy Box, tô cheio de trabalho pra fazer aqui, e eu queria ter vindo, mas, mano, eu tinha que gravar uns clipes lá antes de vir pra cá, pra deixar os bagulhos rodando pra editar. Tanto que no dia da batalha, eu gravei, tipo assim, 2 ou 3 clipes, mano. Eu fui deitar a consolação, por febre os caralho, minha mãe e meu irmão só me acordou, guerra do meu ar! Aí eu, caralho, sério! Porra, que foda, mano. Essa felicidade, mas porra, impossível, né? Entenderam, mano? As coisas estão acontecendo, os MCs estão evoluindo, trabalhando pra caralho musicalmente, então, profissionalmente falando, não deu pra ele ir, né? Vocês têm que entender. E muitos dos MCs que vocês pediram também, a gente chamou, e por N motivos, eles também não puderam comparecer. A batalha da aldeia só não chamou o Césio e o Dudu. Eles queriam ouvir, tô brincando. Isso é louco. Mas aí, qual que é a sensação de ganhar hoje, depois de uma cota sem colar, velho? Fala aí pra galera. Fala. Caralho. A última vez que eu ganhei, acho que foi na batalha do aniversário, né? Foi? Sei lá. Foi na praça, não foi não? É uma vez por ano, o Big Mike já falou, vem em batalha do aniversário. Não, mas é isso, mano. Mó tempão, eu sempre, porra, o ar é enorme, tá ligado? O que eu falo? Batalhar há tanto tempo, tá ligado? Eu consegui estar fazendo música, estar rimando, tá ligado? Os MCs é sinistro, tá ligado? O JP, o moleque, eu tô admirando há mó tempão. Comecei a fazer react lá com a rapaziada da Twitch, aí eu vi umas batalhas do JP, o caralho, tô doido pra colar. Até na Batalha da Leste. E, mano, tá rimando com esses caras também, batendo de frente, pá. É cabuloso, tá ligado? É uma enorme satisfação, enorme. Sete anos em alto rendimento aí, ó. Sem parar, conquistando vários títulos, mano. Parabéns, mano. Noventinha. Segue o Bravo, segue o Monstro. Tamo junto! Segue, pai. Não, é pra seguir mesmo. Segue, mano! Tamo junto! Eu sei que você pensa em mim Se é melhor junto, por que que fica só? Por que fica só?